Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão. Eu sou o pão da vida. Ou seja, quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai. Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus. Ó terra inteira. Ó terra inteira. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Para você compreender a origem da igreja da qual você faz parte. É uma igreja que começa assim. Ela não começa triunfante. Ela não começa se esnobando. Mas olha um detalhe. Diante da perseguição, como eles se dispersam, cada qual corre para um lado, para se salvar, nós acompanhamos a história desses discípulos que fugiram, chamado Felipe, que chega nesta região da Samaria e quando ele chega nesta região, ele começa a anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Só que ele não chega tímido. Ele está falando para um povo que não conhecia, que não conhecia, desse tal Jesus ressuscitado. Só que Felipe anuncia com tanta convicção a ressurreição, prega, acreditando no que ele está pregando e por meio da pregação, e por meio da pregação, Deus começa a se manifestar por meio da pregação de Felipe, realizando grandes sinais e prodígios. as pessoas eram trazidas até Felipe e Felipe orava por aquelas pessoas e imediatamente as pessoas eram curadas pela oração feita por este homem de Deus. As pessoas eram trazidas diante dele, endemonhadas e Felipe orava por estas pessoas e elas eram libertas imediatamente daquela força que as oprimia. Era assim que a palavra de Deus era anunciada. E aí o texto de hoje diz, entretanto, aqueles que se diam despessado iam por toda parte pregando a palavra de Deus. qual era o conteúdo desta pregação? É uma igreja nascente, coloque isso na sua cabeça, é uma igreja nascente. São pessoas que estão aderindo a essa novidade que se chama agora cristianismo. Ainda uma igreja pequena em número, mas uma igreja pequena em número mas cheia do poder de Deus. Jesus se manifestava ali de uma forma extraordinária. E diante das manifestações é claro, as pessoas naturalmente elas iam aderindo àquela novidade. Na Samaria foi um espetáculo de fé tão extraordinário que mandaram chamar o apóstolo Pedro para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. E quando Pedro chega na Samaria que ele vê ele se entusiasma porque ali a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo está chegando e alcançando vidas alcançando corações. O conteúdo da pregação desses homens era uma única pessoa. Como que ele se chama? Escuta aí. Vou perguntar de novo. o conteúdo da pregação desses homens era uma única pessoa. Como é que ele se chama? Eles não estavam preocupados nesse primeiro momento de pregar doutrina. Eles não estavam preocupados nesse primeiro momento a igreja nascente de dar catequese já começar a catequizá-los. Eles não estavam preocupados em dar catequese. eles não estavam preocupados de já apresentar a moral que eles precisariam a partir da experiência de fé aderir moralmente falando. Não, eles anunciavam Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitado. E as pessoas iam aderindo a uma pessoa que se chama Jesus Cristo. e a partir das adesões é que depois a igreja vai se organizando. Mas no primeiro momento não havia essa organização hierárquica estrutural às vezes pesada. Não! A igreja estava se organizando. Os cristãos se reuniam nas casas que se chamava oikos. Era ali que eles se reuniam. Era ali que eles se alimentavam. com os escritos. Com aquilo que eles já tinham a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Um ia passando para o outro as novidades que eles iam experimentando. E a igreja toda era alimentada com esse entusiasmo. Que desculpe irmãos às vezes falta hoje a nossa igreja católica. Às vezes anunciamos Jesus Cristo. Mais um Jesus Cristo sem graça. Desculpa falar assim. uma vez eu escutei a história que me chamou a atenção. Dois personagens. Um padre e um ator de teatro. O padre sempre queria que o ator fosse à missa. Porque ele era indiferente a esse mistério. Não participava, não tinha nenhum entusiasmo em querer estar na igreja católica. Mas o padre sempre ficava chamando o irmão. Vamos, vamos, vamos. O irmão fez um trato com o padre. Eu vou se você for na apresentação do teatro tal dia. O padre está bom então. Eu topo. E o padre foi para a apresentação do teatro. Primeiro quando chegou ele encontrou o povo bonito no teatro. um povo animado, um povo que interagia com o ator, o ator interagia com o povo, o povo aplaudia, o povo chegava em dados momentos ficavam de pé, vibravam. Quando terminou tudo aquilo, o povo saiu daquele teatro comentando, falando que aquele momento foi extraordinário e demonstravam estar contentes, demonstravam estar felizes. beleza. Uma vez que o padre foi ao teatro, agora era a vez do irmão e a missa. O irmão veio, sentou no banco, participou do ritual, levanta, senta. A missa vai acontecendo, o pessoal mal humorado, triste. na hora do abraço da paz, um olha para o outro, dá um abraço da paz muito chocho, assim. Não conhece quem está da direita, da esquerda. Na hora que o padre está dando a benção, já está saindo da igreja. A benção pega alguns ainda no meio do caminho. E aí, quando termina, o padre pergunta para o irmão, e aí, o que você achou? porque quando eu fui ao teatro, eu fiquei impressionado como que as pessoas participaram, como é que você interagiu com o povo, como é que o povo se comportou, aquilo me chamou atenção. O que você percebeu? O irmão faz vezes os comentários dele, a respeito do que ele tinha observado, como que ele tinha sentido, não tinha gerado nenhum impacto dentro dele. Aí, o padre pergunta para o irmão, mas será por quê? E aí, o irmão responde para o padre, lá no teatro, nós apresentamos uma mentira como se fosse verdade. Na missa, o senhor está apresentando uma verdade como se ela fosse uma mentira. entende? A igreja primitiva vibrava, a igreja primitiva se entusiasmava, a igreja primitiva dava glória a Deus diante de um espetáculo, como o testemunho do nosso irmão Roberto. Se entusiasmava, a igreja primitiva via o poder de Deus, tocava no poder de Deus, sensibilizava o poder de Deus. A igreja primitiva, quando se reunia para celebrar esse mistério, eles celebravam, tinha hora de começar, mas não tinha hora de terminar, porque o que importava para a igreja é estar na presença de Deus. Estar. E aí, com a organização litúrgica, nós fomos amarrando, amarrando de uma tal forma que as pessoas infelizmente não vê a hora de terminar. Estou errado? Vocês estão tímidos. Estou errado? Comentam, os católicos comentam. Ah, eu não vou. Por que você não vai? Ah, porque sempre é a mesma coisa. Não é assim que eles dizem? Sempre é a mesma coisa. Não, filhos, carta aos hebreus. Eu gosto de repetir. Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Agora, qual é o segredo, padre? O segredo é ele estar dentro do padre de Milso. Vivo, 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 vivo. O segredo é estar dentro de você. Vivo, 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 vivo. A responsabilidade é nossa de testemunhar para a igreja que nós cremos. Nós cremos. E dizer isso para o padre Rod hoje, olha, só de canção nova são 24 anos. Eu, cada ano que passo, meu entusiasmo cresce mais. Graças a Deus. Só cresce. Não diminui, não. Eu acredito no que eu estou celebrando. Eu acredito. Para mim, tem significado diz de mim. Eu não consigo, eu, na minha cabeça de padre, vocês podem me interpretar como vocês quiserem, podem pensar o que vocês quiserem, mas na minha cabeça eu não consigo me imaginar um dia sem celebrar o Eucaristia. Não consigo. Ah, porque o Senhor é obrigado. Não, me faz falta, me faz falta o que Jesus está falando no Evangelho, eu sou o pão da vida. quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. É experiência, irmãos, é experiência. Na hora que a gente faz a experiência aqui, experiência, a gente sai do ritualismo e não mais celebra o rito pelo rito, nós viemos celebrar a vida. Ele está vivo, ele está vivo. e ele tem demonstrado que ele está vivo. Por que que vocês vêm lá de Pindamonhagaba, terceira idade, ao santuário do Pai das Misericórdias em plena quarta-feira? A única resposta é que nós temos apresentado a vocês um Jesus Cristo vivo. Estou errado? Que vez vocês saírem lá de Carrancas para estar aqui, é a luta que nós temos buscado de apresentar a vocês Jesus vivo, na casa de Deus, vivo, vivo, tal qual Filipe apresentou para os samaritanos, ali na Samaria. Uma igreja ameaçada, uma igreja que diante das ameaças ela poderia retroceder, ela poderia se esconder, ela poderia ficar intimidada, eles estão nos ameaçando, eles estão colocando nós contra a parede, não a igreja quanto mais ameaçada, desculpa usar uma linguagem bem jovem, mas ela ia para cima, ela não se intimidava, diga, padre de meus, eu quero voltar a fazer parte dessa igreja, que não teme e não treme, pronto, é dessa igreja que você precisa querer fazer parte, nós estamos hoje falando de um homem, chamado Saulo, ele não concordava com o que estava acontecendo, Saulo estava incomodado com as notícias que estavam chegando, as notícias eram as melhores, havia um movimento que estava provocando uma curiosidade naquele povo, estavam acontecendo adesões de pessoas importantes, de líderes importantes, sumos sacerdotes estavam aderindo àquela novidade, pessoas que não tinham nenhum vínculo com o judaísmo, estavam aderindo àquela novidade, está incomodando o coração de um tal de Saulo, por isso Saulo devastava a igreja, o que ele fazia? Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão, olha o prazer do homem chamado Saulo, isso antes da experiência, antes da experiência, como ele não conhecia, ele se comportava assim, diante dessa novidade que se chama cristãos e fazia com prazer, fazia com gosto, vai até o sumo sacerdote, pede uma carta que o autorize a Damasco fazer também com os cristãos de Damasco aquilo que ele já fazia com outros cristãos e vai para Damasco só que no meio do caminho a gente vai ler esses dias agora esse homem tem a experiência dele com Jesus quando esse homem eu estava lendo hoje atos nove quando ele tem a experiência meu Deus ninguém mais segura ninguém mais segura ele tem dificuldade de ser acolhido pela comunidade cristã por aquele grupo porque todo mundo sabia da fama dele ele era um perseguidor e perseguia com gosto aquela igreja nascente aquela igreja fervorosa entusiasmada mas quando ele faz a experiência ele tem que se submeter a essa novidade que se chama Jesus Cristo só para concluir as multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia a respeito de Jesus e todos unânimes o escutavam pois viam os milagres que ele fazia de muitos processos saiam os espíritos mal dando grandes gritos numerosos paralíticos e aleijados também foram curados era grande alegria naquela cidade porque o poder de Deus tinha chegado àquela cidade através de um nome Jesus diga padre ele não morreu ele está vivo e olha que interessante Estevão martirizado ele vai rogar no seu martírio ao pai dizendo senhor Jesus acolhe meu espírito e quando ele está sendo apedrejado de joelhos ele grita com voz forte senhor não os condene por este pecado e ao dizer isso morreu Saulo esse perseguidor animado era um dos que aprovavam a execução de Estevão quando Estevão morre eles pegam a roupa de Estevão e colocam aos pés deste homem chamado Saulo e olha o que a oração de Estevão fez com Saulo Santo Agostinho ele vai dizer se Estevão não tivesse orado a Deus a igreja não teria Paulo olha o que nossa oração é capaz se Estevão não tivesse orado a Deus a igreja não teria Paulo que Deus é capaz aquele contexto de martírio de aprovação ele concordava com o que estava acontecendo mas naquela condição Deus alcança o coração de Saulo Deus transforma o coração de pedra no coração de carne e Saulo começa a entender o que Filipe estava vivendo o que Pedro estava vivendo o que os apóstolos estavam vivendo porque agora ele está vivendo agora ele vai provocar as comunidades que ele vai fundando a serem comunidades assim animadas comunidade cheia do Espírito Santo comunidade que manifesta ali o poder extraordinário de Deus filho nós não temos como negar a nossa origem a nossa origem é essa uma igreja perseguida porém não tímida ameaçada porém não retrocedia diante das ameaças e é para cima é dessa igreja que eu faço parte e é dessa igreja que você faz parte agora como o padre suporta tudo isso se alimentando dele Estevão só conseguiu porque ele se alimentou ele servia como diácono ao altar por isso que ele conseguiu chegar onde chegou porque porque eu sou diz ele para nós hoje o pão da vida eu sou para vocês a força que vocês necessitam para continuar insistindo nessa igreja que não morreu não morreu A CNBB decidiu agora nas diretrizes para 2019 até 2023 que a igreja católica seja primeiro a palavra que vai imperar a palavra casa lugar de acolhimento na casa que é a igreja as pessoas se alimentarão da palavra palavra desculpa aqui na casa que é a igreja as pessoas se alimentarão do pão que é dado daqui deste altar na casa que é a igreja as pessoas elas viverão a caridade esse serviço ao outro mas na casa que é a igreja as pessoas também elas sairão em missão anunciarão esta boa notícia que Jesus está vivo e quando as pessoas fizerem a experiência de voltar para casa e novamente se sentirem em casa naturalmente eles permanecerão diga padre eu só tenho permanecido porque eu tenho experimentado a igreja como minha casa estou errado? então fica de pé declara agora com muita alegria essa grandeza do nome que é o nome de Jesus nós vamos beber desta graça novamente saborear desta graça experimentar desta graça nenhum nome é tão forte quanto o teu Jesus nenhum nome repita isso para você é tão forte quanto o teu é tão forte quanto o teu Jesus Jesus nenhum nome nenhum nome é poderoso para mim para me salvar é poderoso para me salvar rocha mais alta rocha mais alta que eu que eu onde eu firmo os meus pés onde eu firmo os meus pés minha vida a minha vida está segura está segura em tuas mãos em tuas mãos amém amém chega de novo a minha vida a minha vida está segura está segura em tuas mãos em tuas mãos quero dizer você é uma mulher grávida você tem perdido muito líquido você está vivendo um repouso absoluto você tem convivido com medo muito grande que não consegui dar a luz a esse filho mas esse nome fará com que o teu filho nasça em perfeito estado de saúde você dará a luz ele virá para este planeta porque o Senhor está contigo ouviu filho levanta seus braços declare cantando nenhum nome é tão forte quanto o teu Jesus nenhum nome é poderoso nenhum nome é poderoso para me salvar para me salvar rocha mais alta que eu rocha mais alta que eu onde firmo os meus pés onde firmo os meus pés minha vida está segura em tuas mãos está segura em tuas mãos minha vida está segura em tuas mãos declara o nome dele Jesus 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 ninguém se compara a ti ninguém se compara a ti Senhor Jesus 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 ninguém se compara a ti ninguém se compara a ti Senhor 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 declara o nome Jesus 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 Minha esperança Minha esperança está em ti mais uma vez Jesus 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 Ninguém se compara a ti Senhor Senhor Jesus 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 Minha esperança Minha esperança está em ti Pega seus braços Jesus Queria fazer um ato Pelido pelo Espírito Santo Eu quero fazer um ato Jesus Queria convidar Você que está aqui dentro do santuário Que tem consciência Que traz consigo uma Enfermidade Que você Sabe que é grave Que você Viesse aqui à frente Nós queremos esta noite Orar por você Como igreja Uma igreja Uma doença Você está tratando Você está lutando Vem aqui Uma igreja Que orar por você Em nome De Jesus Ninguém se compara a ti Ninguém Isso Aproxime-se Tenha medo Não tenha vergonha Agora não é hora de vergonha É hora de você Na fé Dar o passo Dar o passo Você que talvez Que é engravidar E não consegue Vem aqui Deu o passo Mulher Você que descobriu Que há uma esterilidade Você é estéreo Você não consegue Já tem lutado Há anos E o médico Diz que o problema É em você Homem Dê o passo Dê o passo Na fé Apóstolo Pedro Felipe Paulo Eles não tem dúvida Que esse nome É suficiente Que esse nome Basta Basta Que esse nome É poderoso Quero convidar a igreja Que está nos bancos Levanta os braços Em direção deles Coloca a tua fé Agora em ação Coloca a tua fé Todos nós Os ministros da Eucaristia Todos Você que está em casa Que está enxergando A imagem deles Aí na sua tela De televisão Talvez você Seja um enfermo Talvez você Gostaria de estar Aqui no santuário Mas não tem Possibilidade De estar Pela distância Mora aí Muito longe No norte Do país No nordeste No Rio Grande do Sul Lá Ou fora do Brasil Nós queremos também Orar por você Nós queremos levantar Os nossos braços Em favor Deste povo Em favor Destas pessoas Enfeitas Senhor Olha quantos Deram o passo Na fé Mas nós queremos Na fé Em teu nome Em teu nome Nós queremos Declarar agora Salvação Na vida deles Nós queremos Declarar agora Na vida deles O teu poder Curador Jesus O teu poder Salvador Que o Senhor Possa ir agora Nesta hora Salvando A vida deles O Senhor O Senhor O Senhor sabe O Senhor tem O conhecimento O Senhor tem A realidade Que eles estão Enfrentando Se eles deram O passo É porque eles estão Crendo Que o Senhor É capaz Que o Senhor Tem poder Que o teu nome É suficiente Na vida deles Suficiente Nós invocamos O teu nome Vocês que estão Aqui na frente Vocês Toda a assembleia Continua com os braços Erguidos Orando por eles E vocês que estão Aqui na frente Vá só chamando O nome dele Você que está aqui Jesus Vai invocando O nome dele Sobre a tua vida Vai invocando O nome dele Sobre a tua saúde E a igreja Vai orando A igreja vai Clamando Com as suas palavras Por eles Por eles Para que a salvação De Deus Para que o poder De Deus Para que a glória Do ressuscitado A glória Do vitorioso A glória Que se derramou Sobre a cidade Da Samaria Se derrame agora Agora Aqui Aqui Deus Neste santuário E nas casas Que nos acompanham Pelo sistema Canção Lava de Comunicação Deus Manifesta a glória De Jesus Manifesta a glória De Jesus Que toda doença Retroceda agora Toda doença Hereditária Toda doença grave Toda doença Que para a medicina Já não tem mais O que fazer Todo câncer Todo câncer Que não retrocede Toda célula Que tenta Destruir essa vida Que ela seja vencida Agora pelo nome De Jesus Que ela seja destruída Agora pelo nome De Jesus Toda bactéria Que tenta Sobreviver Seja destruída Agora Todo vírus Até mesmo O vírus Da AIDS Deus Tu tens o poder Em nome de Jesus De eliminar De fazer com que Este vírus Desapareça Todo sangue Infectado Seja lá qual for A infecção Vem agora Salvando Jesus Vem agora Salvando Vem agora Operando Agora Jesus Operando Uma igreja Ora Uma igreja Se posiciona Na tua presença Uma igreja Levanta os braços Com fé E deles Nós trazemos Milhões de pessoas Que enfrentam Agora Filas E hospitais Pessoas Pessoas Que há dias Há meses Estão enfrentando Lutando pela vida Nas UTIs Do Brasil E do mundo Deus Vem salvando Agora Vem salvando Pessoas Aonde Não consegue Os médicos Chegarem A um diagnóstico Real Senhor Ilumina a inteligência Capacita agora Capacita Para que Cheguem A um consenso Quero trazer A irmã do Caique Seminarista Da Canção Nova Quero trazer A Séria Da Canção Nova Quero trazer A Julina Da Canção Nova Quero trazer Outros irmãos Da comunidade Que enfrentam Neste momento A doença Senhor Tu tens o poder De salvar Tu tens o poder De fazer com que A tua graça Se manifeste Tu tens o poder De fazer com que A tua cura Agora ela se atende A luz Toca Jesus Toca Jesus Toca nos Neuros agora Toca Vai no mais Profundo Deus Mais profundo É no nome De Jesus Que nós estamos Clamando Pessoas que Têm problema Seríssimo Nos ossos A medicina Já declarou Que os teus ossos São como Que de vidro Qualquer coisa Quebra Senhor Vem fortalecendo Vem calcificando Vem 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 com teu poder Agora Deus Vem Pessoas Das misericórdia Do Deus A visão A visão A capacidade De voltar A ver Você que está No santuário Você que ora Do Espírito Ora por eles Deixa o Espírito Ir concluindo A tua oração Deixa o Espírito Ir concluindo O teu clamor Para a tua súplica Vem socorro Vem auxílio Vem auxílio Senhor Muda sentenças Muda sentenças Muda diagnósticos Muda Foi ferro Molde A sua Ascensão Traz saúde Deus Traz saúde Em nome de Jesus Se Felipe Declarou salvação Na Samaria Nós estamos Declarando salvação Hoje aqui Neste santuário Estamos declarando salvação Aí na tua casa Aonde está chegando Agora O nome poderoso O nome poderoso De Jesus O nome que está Acima de todo nome O nome No qual nós temos Firmeza No qual nós nos Firmamos Nós nos alicerçamos Hoje Nesta noite Jesus 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 salva Jesus liberta Jesus cura Jesus opera Jesus faz milagre agora Em teu nome Em teu nome Em teu nome Nós não temos Um outro nome A quem recorrer A não ser o teu Nós não temos Um outro Senhor A não ser o Senhor Só o Senhor É por nós Só o Senhor É por nós Só o Senhor É por nós Nós nos apropriamos O teu nome Nós nos apropriamos Da tua grandeza Faz a estére Mãe e filhos Faz Jesus Faz o aleijado Voltar a andar Reforça agora A musculatura Os negros Os ossos Jesus Devolve Movimento aos músculos Atrofiados Jesus 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 Daquilo que era Atrofia Física Atrofia dos rins Rins atrofiados Outros órgãos Que já não trabalhavam mais No seu 100% Saulo agora Jesus Volta aos movimentos Das pernas Pernas que Sofriam com elefantismo Salva agora Jesus Salva doenças Que não cicatrizavam Feridas que não cicatrizavam Salva agora Jesus Salva agora Úteros comprometidos Meninas que nem chegaram Ao matrimônio Que já escutaram Dos médicos Da impossibilidade De virem a ser mãe Pelo tamanho do útero Senhor Que esses úteros Comecem a se desenvolver Ao tamanho natural Normal Capazes de gerar Salva Jesus Salva Levanta teus braços Filhos Todos nós Na presença dele Só ergamos Os nossos braços Como um ato De fé pública Um ato de fé Um ato de quem Se abandona De quem se lança Um ato de quem Crer Desculpa Cegamente Que o Senhor é capaz Que o Senhor é capaz Vai levantando mais alto Que você puder Que o teu corpo Sinta Que a tua musculastura Sinta O movimento Sem receio Sem titubear Confiando Acreditando Acreditando Uma pessoa Ligou a televisão Agora Agora Nesse exato momento Que você viu O santuário Com os braços Erguidos O Senhor O Senhor está Te salvando Agora Agora Toma posse Toma posse Você está Assustada Porque eu disse Ligou agora É porque você Precisava ligar Agora É porque a salvação Precisava te atingir Agora Você salva Agora Em nome de Jesus Uma pessoa Que tem uma ferida Na boca Você usa Uma Máscara Na boca Tão Feia Que está Sua boca Seus lábios O Senhor Começa a cicatrizar A ferida Ela começa a secar A partir de agora É um milagre Que o Senhor Está efetivando Na sua vida Bendito seja Bendito seja Exaltado seja Adorado seja Vá adorando O nome de Jesus Vá glorificando O nome dele Vá exaltando O nome dele Vá dando glórias A ele Vai Em voz alta Toda a igreja Vá glorificando O nome de Jesus Vá bendizendo O nome dele Viva 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 Seja exaltado Seja adorado Recebe o louvor Deste templo Recebe o louvor Neste santuário Recebe o reconhecimento Recebe Nós Reconhecemos A tua presença real No nosso meio Nós Declaramos Que nós Cremos Que o Senhor Está aqui Senhor está aqui Nosso único Senhor E salvador Bendito seja Adorado seja Jesus Exaltado seja Jesus Diga comigo Jesus Jesus Pela fé Pela fé Eu me aproximo Eu me aproximo Eu me aproprio Desculpa Eu me aproprio Da minha graça Da minha graça Do meu milagre Do meu milagre Senhor Eu estava visitando Uma pessoa Aqui do meu lado direito No meio dos bancos Você não teve Coragem De vir Por vergonha Mas o Senhor Te atingiu Aí Na tua vergonha Ele te alcançou Na tua vergonha Ele está te salvando Ele está tirando De você A humilhação Que você trazia Consigo Ele te faz Uma pessoa nova Vamos aplaudir Jesus Aplauda Se você 100% Crer Que ele fez Que ele operou Que ele realizou Maravilhas Volte para os seus lugares Na fé Que você já foi Alcançado Amém? Amém? Amém! Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play